A comunicação entre surdos e ouvintes nos hospitais moçambicanos continua a ser um desafio. A situação é mais agravante quando se trata de informação confidencial, como por exemplo, resultados de testes de HIV, pois até o momento é indispensável a presença de um intérprete de língua de sinais ou de um acompanhante. Para as situações em que eu tive que explicar o resultado que a pessoa foi fazer e trouxe, usamos a escrita, o mesmo sinal de se sou eu e eu sei dizer o resultado do HIV em língua de sinais. E são outros colegas que não dominam muito, eles vêm e me procuram se estou por perto e consigo ultrapassar esta situação. Esta situação é desconfortável para esta camada social, que defende que os médicos devem conhecer a língua de sinais. O melhor seria que o médico usasse a língua de sinais para que haja uma comunicação direta, a fim de dar informações confidenciais. Não entendo nada do que o médico escreve. Se usasse a língua de sinais, seria bom, mas assim como faz, é muito mal. Existem situações em que o paciente tem assuntos que não gostaria de estar a passar para uma terceira pessoa, assunto médico-paciente. Então, a existência do intérprete pode inibir aquilo que é a fluência da conversa entre o médico e o paciente. Para minimizar esta situação, a direção do Hospital Central de Maputo prevê capacitar seus profissionais em língua de sinais de Moçambique. O plano do hospital, junto ao Ministério da Saúde, é capacitar mais profissionais de saúde para responder a esta necessidade. Porque nós temos a consciência de que é uma grande necessidade. Então, pensamos que é importante ter intérpretes, mas também é muito importante que os profissionais de saúde tenham alguma capacidade de comunicação. De acordo com a Constituição da República de Moçambique, constitui o direito da pessoa vivendo com HIV e SIDA, não ser obrigada a revelar o seu estado serológico, salvo nos casos previstos na lei e demais legislação pertinente.